Hoje a gente veio aqui ver um salão para a festa de um ano do Miguel e aqui está muito frio porque é tipo numa montanha, é bem diferente aqui e eu tive que usar a blusa do papai porque está muito frio e aqui é muito legal gente, muito mesmo, tem um riozinho, não sei se dá para ouvir o barulho Então acho que vai ser esse o salão da festa do Miguel, o Miguel está aqui mamando E a gente está saindo então fica numa montanha aqui né amor Isso, fica num sítiozinho aqui, tem rio, tem lagoa, muito mato E como nós já falamos, o tema é de dinossauro, então tudo a ver com o tema Dinossauro, mato, mato, dinossauro Então vai ser legal Então aqui o que mais assim a gente gostou é que o salão já tem a cama elástica, já tem a piscina de bolinha e tem as mesas, tudo bonitinho Tem a cozinha A cozinha, tem tudo, 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 os banheiros são grandes, muito legal A gente não quer fazer uma festa grande O máximo, o máximo de pessoas que a gente colocou na lista, assim, que a gente lembra para a gente convidar Seria 30 pessoas O Miguel está aqui no meu colo ainda, porque ele está mamando E aqui gente, é um morro, então não tem movimento nenhum aqui É mais uma estrada particular Aí aqui tem uma pousada, ó É bem legal aqui E é uma cidadezinha vizinha da onde a gente mora E é bem pequenininha essa cidade E por isso que o valor não ficou tão alto, assim Eu achei que ia ser um absurdo Olha gente, tem mais uma pousada aqui, ó Então aqui a gente está num morro A gente está descendo um morro É uma estrada particular basicamente É, ó Não é nem rua aqui, é uma estrada particular E aí a gente está vendo como é que vai ser Ah, e eles já dão uma caixa de som com as músicas Isso é bem legal Então gente, como vocês viram A gente já decidiu o lugar O lugar vai ser aquele mesmo A gente estava meio em dúvida Porque o dono do lugar disse que já estava reservado Estava com uma pré-reserva E naquele dia que a gente foi ver Ele disse que a pessoa tinha cancelado Que ela tinha sido mandada embora do emprego E ela ia fazer uma festinha simples em casa Então ficou para o dia 18 de dezembro O aniversário do Miguel O tema vai ser de dinossauro Esse tema Desde quando eu estava grávida Eu estou me maquiando Para que a gente vai ir para a casa da minha mãe Então eu só vou fazer uma maquiagem básica Para mim com essa cara de louca Então Desde quando eu estava grávida do Miguel O pai dele fala Que vai ser o tema de dinossauro Eu não me importava muito na hora Mas Hoje Está tenso achar Coisas com esse tema Está muito tenso E aí eu andei pesquisando Algumas coisas A gente não tem ideia de preços A gente não tem ideia de nada Porque a gente nunca Fez festa de aniversário Nunca Nem para mim Nem para ele E eu andei pesquisando O tema de dinossauro Tem muito mais Com o tema de Juraxi Park E eu não quero isso Não quero Se vai ser de dinossauro Vai ser um dinossauro Bonitinho Não vai ser desse Juraxi Park Que os bichos são muito feios Eu não consigo nem imaginar Como que vai ser Não sei Eu não tenho noção nenhuma E O aniversário do Miguel Cai no dia 16 E aí Que é numa sexta-feira Aí a gente vai fazer No dia 18 Que é num domingo E eu queria Tipo Pensar em tudo Sabe Tipo Não sei se Decoradora Vai conseguir fazer Do jeito que eu quero Sabe Faltam cinco meses Pro aniversário E todo mundo Tá falando Que eu tô muito atrasada Que já era pra ter ido Atrás E tal E E eu não sei Gente Eu não sei Eu nunca fiz festa O que que vocês acham Eu tô atrasada mesmo Deixa eu tirar aqui Eu tô de pijama ainda Tem que se trocar E Vai ser apenas Essas pessoas Que a gente Tá contando mesmo Trinta pessoas Então não vai ser Uma festa grande Gigantesca Vai ser uma festa Pequena Apenas pra Pra pessoas Que Que é próxima Do Miguel Então a gente Então a gente decidiu Fazer uma festa Porque é O primeiro ano dele E Eu nunca fiz nada Tipo de chá de bebê De chá de fralda Essas festinhas De mês-versário Eu nunca me importei Por fazer Nunca fui muito ligada Nisso Só que de um ano Eu quero sim fazer De um ano Eu acho que é importante Fazer Mesmo que ele não vá lembrar Mesmo que 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 ele não ligue Que ele não saiba O que tá acontecendo Eu quero fazer Porque É o primeiro ano O primeiro É pela gente É pra gente É pra adulto Então o que temos É só isso A gente tem O tema O lugar E talvez A minha mãe Que vai fazer O bolo E os docinhos Eu já procurei Vários lugares Tipo Eloset Mercado livre Tipo Essas coisas assim De venda Pra poder ver Se tem Aquelas tags Tipo Com personalizados E tal E eu não acho Com os dinossauros Que eu quero Eu vou colocar aqui Pra vocês verem É um dinossauro Mais infantil Mais bonitinhos Mais fofinhos Porque dinossauro Né Não tem como ser fofinho Então Esses dinossauros São os mais fofinhos Que eu achei O convite também Eu já peguei Uma ideia Bem legal Que é em forma De ovinho E eu vou colocar A fotinha aqui Pra vocês Eu tô ansiosa E Eu não sei Como é que vai ser Se eu vou conseguir Fazer Tudo isso Depois que o Miguel Chegou É tudo Que a gente faz É por ele Pra ele E tudo é pela primeira vez Então A A gente tem que Que fazer E se arriscar E aí eu queria atualizar Vocês Sempre que eu tiver Alguma novidade Alguma coisa Que eu faça Eu quero vir aqui Mostrar pra vocês Então eu espero Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Porque eu vou fazer Até o aniversário dele Eu quero gravar No aniversário E mostrar pra vocês Então Ah E tem uma coisa O pai Quer estar vestido De dinossauro Gente Vocês tem noção? Sabe tipo Aqueles pais Que querem realizar Um sonho no filho? É ele Ele quer Tá de dinossauro Recebendo todo mundo Se vocês Já fizeram Festa de Dinossauro Por favor Me manda Ideias Então é isso Gente Eu espero que vocês Tenham gostado Estou terminando Aqui Então é isso Gente Um beijo E até amanhã Ah Vocês vão perguntar Do Miguel O Miguel está dormindo Com o pai Tchau Tchau Tchau